Ei, tem alguma coisa aí de graça pra nós? Se assiste o programa. Assista, adora. Um abraço aí pra alguém, um beijo pra quem não sabe. É de H. É de H não, pelo amor de Deus, é só de H. Adoro todo mundo. É, a gente... Ele é baitola, é. Eu sou fiado! Quem? Não, é não, menino. Que coisa você precisa dizer? Eu sou testemunho, o que é isso? Ele for, ele é também. O povo sabe que nós somos homossexuais. É, que eu trago a pessoa pra me defender, deixa ela vir falar no posto. Que é uma forra de grátis aí pra nós. Barrinha de um real, ó. Que ela tá me dando. Não vai fazer falta não, amor? Não, não. Estamos aqui hoje, no centro de Fortaleza, sábado. Hoje é sábado, amanhã é o dia dos namorados. E eu trouxe aqui a mãe pra me ajudar. Eita. Vocês pediram tanto que ela está de volta. Negócio. Negócio aí ser feito. Não é pra falar muito não, é pra escutar o que eu falo, aí depois você fala. O que você acha que a gente vai fazer aqui no centro da cidade? Comprar os presentes dos namorados. Nós viemos aqui hoje porque dia do namorado, no domingo, que é amanhã. Certo. O namorado leva o namorado pro motel. Você já entrou no motel? Não, nem conheço. Nunca tinha motel, né? Naquele tempo. Não, era Chateau. Então hoje eu trouxe pra você conhecer um motel. Rossecléia, semana passada foi para um motel topzão aqui, né? Eita menino, isso aqui é aquela parte que fica assim, é? Vixe, isso aqui deve estar pura. O que é? Que isso não, mãe? Hoje eu vou pra um motel mais popular, um que eu possa pagar 15 reais. Mas pera aí, tu conhece o Chateau? Bora, mulher. Bora. Chateau é teu. Pelo amor de Deus, viu? Aqui é? Olha, tem um comitê de recepção, hein? Primeira vez que ela entra no motel, a minha mãe. É, e eu vou ver como é aquele estilo aqui. A senhora é quem? Recepcionista, camareira. Como é seu nome? Maria Heloísa. Estamos aqui no motel estilo, melhor motel do centro, não é não? Verdade. Mais limpo, não é não? Com certeza. Quer aqui limpo? É, eu, camareira. Como é? Olha aí, dona Heloísa. Dona Heloísa o que? Ela tá varrendo aqui? Aqui tá esperando o namorado. Ah, e aqui é a Luga namorada? Aqui é sala de espera pra esperar o namorado. A senhora algum dia não foi chamada não pra ir pra um quartinho desse qualquer? Não, dessa Deus não. Não tá mentindo. Não, de jeito nenhum. Se manca. Eu me mancar. Bora, bora. Olha aqui, Alexandre. Olha o sala de espera aqui, ó. Nossa. É o Brad Pitt? É o Brad Pomopa. Nossa. Pequenininha. É? Põe, analisa aí pra tu ver. Eu já vim aqui, mas eu tinha 14 anos. Menino, tu pegou um AIDS, não? Ei, tu usou camisinha? Nem existia, né? Não é da sua conta, não. Eu quero saber se tu usou camisinha. Não é da sua conta? Olha aqui, olha. Olha aqui, Alexandre. Bicho, o que é isso? Um casal. Um casal fazendo o quê? Olha o banheiro, olha. Olha aqui, Alexandre. Porque a Rossiclé, ela teve semana passada num motel, mas eu achei muito caro. Aí foi. Foi R$ 800,00. Olha. Aqui é quanto? Aqui, esse aqui é R$ 23,00. Liga o acondicionador. Aqui é a cadeira erótica. É o quê? Como é que é? A senhora vai sentar bem aqui, ó. Vendo? A senhora bota a bunda bem ali, ó. A bunda aqui? Isso. Espera, que eu tô com medo. Aí a senhora... Agora, pera ainda. Agora a senhora pega uma perna e bota aqui. Tem que botar. Tem que abrir as pernas. Aqui é a posição de nidiconogista. Bote uma perna aqui. Bote a perna. Calma. Pelo amor de Deus, o que é que vão dizer meus vizinhos? Como é chata. Eu sou filha de Maria. Eu pretendo dar vindo trecha. O que é que vai dizer o padre? Aí aqui é o espelho. A senhora sabe pra que é esse espelho? Eu sei. Pra que é? Fazer maquiajo. Fazer maquiajo retardada. Fazer o cabelo. Não, mas vai fazer o quê ali? Não, já tem ali também, ó. Aí tem espelho no teto. Dona Luísa, isso aqui não é mais espelho não. Aqui é a TV, né, Dona Luísa? É, é. Ar-condicionado maravilhoso. Castanha, frigobar aqui. Lotado. Lotado. Toda vez a gente pode pegar as coisas daqui de dentro? Não, não quer isso. Se você pegar tem que pagar só eu. E a cama é a mais maravilhosa. Deite aqui pra senhora ver como é. Deite. Não é pra dormir não. Ó, filma aqui o pandeiro. Saíram sem pagar. Não, às vezes acontece, muitas vezes acontece, mas a gente tem que pagar, né? A gente chama até a polícia porque às vezes não quer pagar. Tem muito grito. Ai, ai, ai. O rapaz também quer demais. Eu trouxe pra senhora me dizer, se esse cabra aqui, se ele tiver frequentado esse negócio aqui, já casado comigo, chegar em casa, eu mato ele. A foto do meu pai, meu 601, ó. Vem aí, Dona Luísa. Ó, Dona Luísa, olha o que é que ele botava pra mim, minha querida, não sei o que, e frequentando os motéis. Ó, pra terminar aqui, olha, Dona Luísa, onde é que é a piscina? Aqui não tem piscina, não tem piscina. Onde é que é a salga? A salga é já pra aqui, ó. Diga isso não no motel, que eu vou pensar que é quente. Ah, por causa do calor. Então era isso aí, eu disse e trouxe a mãe no motel, gostou? Adorei. Tem agora a merenda? Se passa, né, uma pessoa dessa. Tem café, não é, Dona Luísa? Eu quero café, tem café. Mas eu disse que o café daqui, quando toma, dá vontade de transar a medonha. Ah, não sei dizer isso. Mas de casa, né? Eu não sei, você sai a doença aqui, não aguenta a mãe não. Só de H, olhe, você amanhã é dia dos namorados, traga sua namorada pra um motel, fica lotado, não fica? É, às vezes fica, né? É o estilo, Rua Pedro Pereira, 726. Pronto, agora vamos dar um selinho triplo, nós três. É uma mulher, tu é louco, tu é toido, né? Eu nunca berrei nem minha mulher. Obrigado, viu, Dona Luísa? Obrigada. Cicléia, vem aqui qualquer dia pra gente conhecer você. Fazer o que mais? Vai namorar com a gente, tá fazendo namorada. É louca, mulher, convidar uma mulher de responsabilidade. É muito alta aqui pra roça, Bote um elevador. Tu quer que ela venha? É. Fazer mulambinha aqui? Tá bom. Nunca. Valeu, só de H, vai, 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 vai. Valeu, valeu, valeu. Pega tua bolsa e fica aí. Valeu, valeu. Bora.